Pai, 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 Ah, eu te chamo de amor Ah, eu te amo Quando eu tô querendo te fuder É o meu mano DJ desde a CL Quando eu tô querendo te fuder Eu não tô nem aí Quando eu tô querendo te fuder 3, 2, 1 É tambo É tambo É tambo É tambo É tambo O que é? É um cara que vai... Essa é Nova E aí, não derrubando que tem gente da C.N. E aí, não derrubando que tem gente da C.N. E aí, não derrubando que tem gente da C.N. E aí, não derrubando que tem gente da C.N.